Meu amor, essa é a última ereção Pra salvar a relação Ereção não é tão simples quanto pensa Haja sangue pra bombar essa cabeça Ai meu Deus, que dor Cabe em duas bolas inteiras Cabe até uma torradeira Só dói depois Cabe até o meu amor Essa é a última ereção Pra salvar a relação Ereção não é tão simples quanto pensa Haja sangue pra bombar essa cabeça Ai meu Deus, que dor Cabe em duas bolas inteiras Cabe até uma torradeira Só dói depois Cabe até o meu amor Essa é a última ereção Pra salvar a relação Ereção não é tão simples quanto pensa Haja sangue pra bombar essa cabeça Ai meu Deus, que dor Cabe em duas bolas inteiras Cabe em duas bolas inteiras Cabe até uma patebeira Só dói depois Cabe até o meu amor Essa é a última ereção Pra salvar a relação Ereção não é tão simples quanto pensa Haja sangue pra bombar essa cabeça Haja sangue pra bombar essa cabeça Ai meu Deus, que dor Cabe em duas bolas inteiras Cabe em duas bolas inteiras Cabe até uma geladeira Cabe até uma geladeira Só dói depois Cabe até o meu amor Cabe até o meu amor Cabe até a próxima Cabe em duas bolas inteiras Ereção não é tão simples quanto pensa Haja sangue pra bombar essa cabeça Ai meu Deus, que dor Cabe em duas bolas inteiras Cabe até uma patebeira Cabe até uma patebeira Cabe até uma patebeira Só dói depois Cabe até o meu amor Por favor, essa é a última ereção Pra salvar a reação Ereção não é tão simples quanto pensa Haja sangue pra bombar essa cabeça Ai meu Deus que dói Cabe em duas bolas inteiras Cabe a terra ou mais cabadeira Só dói amor Ereção não é tão simples quanto pensa Haja sangue pra bombar essa cabeça Ai meu Deus que dói Cabe em duas bolas inteiras Cabe a terra ou mais cabadeira Cabe a terra ou mais cabadeira Cabe a terra ou mais cabadeira I'm too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to leave I'm too sexy for my shirt Too sexy for my shirt So sexy it hurts And I'm too sexy for my land Too sexy for my land New York and Japan I'm too sexy for your party Too sexy for your party No way I'm disco dancing I'm a model I'm a model You know what I mean And I do my little turn On the catwalk Yeah on the catwalk On the catwalk Yeah I do my little turn On the catwalk I'm too sexy for my cat Too sexy for my cat Poor pussy Poor pussy cat I'm too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to leave me And I'm too sexy for my son